Oi, eu sou o Aká, do Arroba Detalhes da Aká, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como baixar e instalar o programa da Silhouette, Silhouette Studio Free. Então vamos lá pra tela? Então vamos lá, você vai abrir aqui o Google, vai digitar Silhouette Studio Free e vai clicar nesse primeiro link aqui que aparecer que é do Silhouette América. Aí ele vai abrir o site, você vai clicar aqui, ó, em Mais Informações. Aqui vai aparecer os programas, as especificações, né, do seu computador, você vai escolher o que melhor se encaixa aí pra você e vai fazer o download. Escolha uma pasta aí, lembre essa pasta, né, que você vai salvar. Clique ali, ó, ele tá vendo? Já tá baixando aqui. Aqui, você vai esperar esse processo. Aí aqui, ó, já salvei. Vou clicar, porque agora é a parte que a gente vai instalar o programa. Abriu aqui, ó, eu clico em instalar e vou esperar esse processo. Aí aqui, ó, vou clicar em Fim. Agora o programa já está instalado aqui, ó. Ele vai abrir aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de me seguir, né, nas outras redes sociais. Se inscreva no Instagram, que é arroba detalhes da Ká. No TikTok também é arroba detalhes da Ká. Se inscreva no canal. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Que eu, com certeza, irei responder o seu comentário. E irei anotar a sua sugestão. E quem sabe ela não aparece aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. E um beijo e até a próxima.